Como que você controla a insulina? A primeira forma de você controlar a insulina é reduzir. Olha, presta atenção no que eu vou falar. Reduzir ao máximo se der, exclua certos alimentos. Que alimentos que eu recomendo que eu vou repetir aqui, que eu venho falando incansavelmente. Eu vou começar. Tem uns que você já sabe. Refrigerantes, açúcares. Isso todo mundo já sabe. Açúcares em geral. Certo? Tudo bem, mas eu venho falando que reduz o leite de vaca, ele é inflamatório, ele faz pico de insulina. Não dá pra excluir? Reduz ao máximo o leite de vaca. Que mais? Suco de fruta, rainha. Suco de fruta não fecha conta. Essa é a história de que o suco de uva trata menopausa. Suco de uva é alto índice glicêmico. Tem os benefícios da uva? Tem. Come a uva. Essa história de suco de fruta, você destruiu a fruta. Não, suco não. Então tem que ficar carboidrato simples, os industrializados, quais mentora? Todos. O que tá no pacotinho. Se lá na tua dispensa tá cheio de pacotinho, eu recomendaria que você jogasse fora. Porque aquilo lá vai tá detonando a tua saúde. Isso tem que reduzir. Que mais? Toda a linha de trigo. Porque o trigo que tem glúten, também aumenta muito a insulina. E a gente come glúten. A gente não, porque eu não como, tá? Come esse glúten o dia inteiro. É gostoso? É. Eu sempre gosto de repetir. Você não precisa excluir, mas reduz. Reduz. Ah, mentora, tá com barriga? Tá. Tá com dor? Tá com dor de cabeça? Tá com dor no corpo? Tá fibromiálgica? Tá com colesterol alto? Tá com insulina alta? Tá com risco pra pré-diabetes? Tá com insônia? Reduz, rainha. Vem daí. Acredita em mim. Confia em mim. Se você não mudar esses hábitos, não vai dar certo. Você tem que excluir todos ou reduzir os carboidratos que fazem pico de insulina. Ah, mentora, e pra eu saber, todos, você pode colocar, por exemplo, batata inglesa no Google. Batata inglesa. Coloca índice glicêmico. Vai sair lá, se é médio, alto ou baixo. Aí você vai falar, tô comendo muita batata inglesa. Ou seja, você vai descobrir arroz branco. Coloca. Depois arroz integral, coloca. Não é você que tem que ser a pesquisadora da tua saúde. Eu tenho live só falando dos piores alimentos. Então vai lá, aqui no YouTube tem live disponível. Então vai lá, aprende. Que mais, né, mentora? Que mais? Por exemplo, tapioca. Faz alto índice glicêmico, tapioca. Agora, rainha. Quem tá no peso é uma coisa. Quem tá sem barriga é outra coisa. Aí, o pâncreas tá dando conta de tudo isso. Eu tô falando pra rainha sintomática. O que que é rainha sintomática? Você tá cheio de queixas. Você tá com gordura. Você tá brigando com a balança. Você tem todas as outras queixas que eu já referi. Então, importante. Por quê? Porque com a alimentação... Ó, vem comigo, presta atenção. Com a alimentação, você baixa a insulina. Retira a sobrecarga do teu pâncreas. Quando ele alivia, tá? O carboidrato que você vai ingerir vai ser suficiente pro teu metabolismo celular. Ah, onde tem? Tem alimentos com baixo carboidrato? Tem. Com fibras? Tem. As fibras são ótimas? São vegetais. Todos, verduras e legumes, rainha. Todos. Qualquer um são excelentes. Excelentes. Ai, se eu tenho dúvida. Coloca no Google. Mas como regra, os vegetais são excelentes pra qualquer acompanhamento. Almoço, jantar, que são as nossas principais refeições. Então, não abre mão de fazer uma adequação da tua alimentação. Eu chamo isso de receita da vovozinha, porque senão a rainha não vai funcionar.